Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal e vamos lá para mais um vídeo de Alan Wake 2, o game que vai ser lançado aí no dia 27 de outubro. A gente está quase chegando lá, galera, e eu estou muito animado. Garota Local, Retorno 3. Enfim, galera, a gente está tendo esse novo gameplay aqui sendo divulgado pela IGN First. 11 minutos de gameplay e a gente vai dar uma analisada em tudo que a gente pode através dessa gameplay. Então, deixei as legendas aqui no automático, deixe seu like aí para ajudar e vamos que vamos. Caraca, mano, essa cidade está insana. A mudança que a gente está vendo aí, né, galera, do Alan Wake 1 para o 2, ela é brutal, cara. Eu fiz a série recentemente aí do Alan Wake remasterizado e é outro game, mano, outro estilo, tudo. Ok, então. O cara está cantando em uma língua muito esquisita, velho. Beleza. Dá para a gente conversar, né, com o pessoal da cidade. Mas essa senhora costurando aí está muito tenso, velho. Está me lembrando a véia do capeta lá. Quem assistiu a série sabe. Ei, eu estou procurando o Ilmo Koskela, o proprietário do Parque Trailer. Então você está com sorte. Introducindo os irmãos que não precisam de introdução, os Koskelas. Ilmo votou o Businessman do ano por o Herald e o Jaco. Olha, é Bright Falls, né. Não sou de isso. Eu esqueci o sentido de humor Anderson. É ótimo ver você novamente, Saga. É super bom ver você novamente, Saga. Eles atingem como eles me conhecem há anos. Isso continua acontecendo. É porque ela está na história que o Alan escreveu, será que é isso? Muita se eu tivesse uma olhada lá dentro? Todo mundo conhece ela já, velho? Interessante, né, galera? Que loucura, mano. Que loucura, cara. Tá, calma aí. Deixa eu voltar. O que aconteceu aqui, cara? Ela voltou. A gente teria aqui duas coisas para conversar com eles, né. Mundo do Café ou sobre o culto da árvore e alguma coisa que não dá para ler o resto. Isso aqui é um gameplay sem corte, a princípio, né, pessoal? A gente volta, então, para esse lugar aqui para ver da investigação e saber o que falar, pelo visto. Interessante, hein? Maluco, hein? Maluco demais, cara. Olha só, e aí, por conta disso, a gente liberou uma terceira opção aqui para falar com eles. Eu gostaria de ver o meu trailer. Sim, eu gostaria de ver o trailer. Seguir a trilha, mano. Vai dar zebra. Olha que curioso, né, galera? A gente vai ter mais mecânicas de investigação nesse Alan Wake 2, né? No primeiro a gente não teve isso. Era um jogo até bem linear. Não dava para ser devagar muito. Muita cena também no meio do nada. Que isso, cara? Tacar a machadinha nela, velho. FBI, mostra-se. Tenso. Acredito que seja um dos primeiros inimigos que ela encontra, né? Para ela estar falando isso já. Caralho! Mano! A mudança de câmera também foi algo muito bem-vindo para o game. O Alan Wake 1, ele estava muito datado, né, galera? Quem acompanhou o gameplay aqui no canal sabe, viu? Quem jogou também sabe, com certeza. E esse aí, ele está seguindo uns mods dos novos Resident Evil, né, galera? Resident Evil 4 Remake, o 3 Remake, o 2 Remake. Está bacana. Usou uma carga da lanterna, né? Nossa, mas eles são muito rápidos, velho. Mano, eles são muito rápidos. O som dos disparos está muito legal. Você vai morrer, minha filha. A vida dela lá, agora que eu vi. Muitas pessoas se tornando em Taken. Isso é o culto? Entomadas. Olha, cara, inventário. Uma outra coisa muito bem-vinda aí para o game, né? A gente pode ver que temos ali o Painkiller e também o Trauma Pad para a gente se curar. O Painkiller deve curar menos, eu acredito, do que o Trauma Pad. Deve ser isso. A gente tem ali, ó, galera... Bom, eu estou em cima, na verdade, vocês não estão nem vendo, né? Deixa eu passar para esse lado. Temos aqui, então, o Painkiller, o Trauma Pad. Temos aqui, provavelmente, o Sinalizador. Aqui, pilhas, né? Power Cell. Um chaveiro. Quem sabe os chaveiros, eles vão atribuir algum bônus dentro do game também, galera. Da mesma forma que a gente teve no Resident Evil 4 Remake agora, os chaveiros da maleta, eles davam bônus também. A gente tem aqui, né, as armas e as munições para as armas. Basicamente isso. Vamos voltar lá em cima? Vamos lá em cima? Ah, ela tem que aplicar, velho. Não é só simplesmente usar e deu. E o Painkiller, ele estava no atalho, mano. Então, possivelmente, o Painkiller você consegue utilizar através de atalho, o Trauma Pad, você tem que aplicar depois, né? Equipe e aplica. Pode ser isso. Olha só, surgiu uma foto ali, né? Onde a gente tem que... Olha só que legal, mano. Pô, muito bom, velho. Uma lista de trabalho de manutenção. Uma chave de fenda. A porta estava emperrada, eu forcei da última vez com uma chave de fenda. Então, a gente tem que achar agora, então, uma chave de fenda. Olha esse balão ali, mano. Aqui, ó. Tá muito massa isso aqui, velho. Eu não sei como eu me sinto nessa parte de você simplesmente ir para o seu quarto do hotel, seja lá onde é isso aqui, para você ver a sua investigação. Não sei como eu me sinto sobre isso. Eu acho que não precisava. Uma beleza, né? A gente vai montando o nosso caso. É muito doido, né, cara? É uma mecânica nova. Eu, pelo menos, nunca joguei um jogo que fizesse isso. Vai ser interessante a gente jogar aqui pela primeira vez. Só mostrando um pouco, né? Mas tá parecendo que o jogo tá muito liso também, galera. Tá muito bem trabalhado. O cenário tá muito legal, né? Uma coisa que eu espero que eles melhorem bastante é a trilha sonora. Mano, a trilha sonora do Alan Wake e os efeitos sonoros, na verdade. Eles são bem ruins, principalmente quando começam a aparecer os monstros. Começa a vir aquele barulho de névoa, tipo... E é muito chato, mano. Mas tenho certeza que vai estar melhor no dois, né? O percolator. Abriu o portãozinho sozinho. O cara, mano! Massa, velho! Cenário destrutível. Nossa, legal, hein? Mas o cara é meio vesgo. Ele gasta muita munição. Uma coisa que eu não entendi também... Reparem que ele tava com um pedaço de sombra nele. Mas ela tava acertando os disparos lá em cima. São bem resistentes, né? Caraca, velho! Tá só o... A carne! Arrancou toda a pele do inimigo. Nossa! A chave de fenda. Pô, tá massa demais, galera. Se inscrevam no canal aí, se você não tá inscrito ainda. Se inscreve, galera. Ajuda demais aqui o canal a crescer cada vez mais. E agora que eu reparei também, né? Ela tá com uma besta, né? Nas costas. A besta do Daryl. Deve dar pra recuperar, né? O projétil. Você atira e recupera a flecha. Eu acho, pelo menos. Nove milímetros. Ó! Ela vai usar, vamos ver. Cara, é muito rápido, velho! Isso, tem que ir usando. Resistente demais os inimigos. É engraçado, porque com a besta foi uma só, né? Ó, tem umas paradinhas no chão ali, mas ela não quis pegar, velho. Eu senti que era... Sei lá. Ó, mais uma aí no chão. Daqui a pouco é recurso natural, né, galera? Tipo, uma planta, algo assim. Eu tô um pouco interessado também no uso da lanterna. A gente vê que gasta uma das cargas ali embaixo, né? Elas são divididas. As carguinhas. Gasta uma das cargas pra tirar a escuridão de um inimigo. Mas você também pode utilizar a lanterna normal pra focar nele e fazer ele ficar cego. E aí gasta padrão e depois enche. Não sei como funciona exatamente. Mas, galera, é isso então. Essa foi a gameplay que a IGN passou pra gente no dia de hoje, na quarta-feira. Eu curti demais o que eu vi aqui. O Alan Wake 2 promete ser um jogo muito bom de terror e também investigação, como a gente pode ver, né? E vai ser uma mecânica interessante. A gente tem que fazer essa investigação pra avançar no game. Quem sabe desbloquear novas áreas e novos diálogos na história. Até mesmo, quem sabe, os finais sejam diferentes dependendo do que você faça no meio do caminho. Eu espero que sim. Eu acho que seria uma camada bem interessante pra explorar também no game, galera. No resto, tá tudo fenomenal. O som, os efeitos sonoros de disparo das armas tá bem real. Tá muito legal mesmo. A gente tem os gráficos aí também que estão muito bons. Cara, só elogios por enquanto a Alan Wake 2. E se você quiser acompanhar aqui as gameplays de Alan Wake, você pode clicar no cardzinho. Aqui em cima, galera, vai ter a playlist da série do Alan Wake 1 remasterizado, que eu fiz com vocês faz pouco tempo. E depois, né, galera, no dia 27 de outubro, o jogo é lançado aí pra a nova geração e também pra PC. E eu trago uma gameplay pra vocês também, beleza? Eu vou indo nessa, então. Nos vemos na próxima, galera. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho